Fala galera, bem-vindos ao Angry Size Gamer, eu sou Sasquast. Vamos continuar aqui a nossa saga como Inasciso, deixa eu dar aqui o carrega-jogo, continuar, ok, acho que eu poderia escolher o continuar também, né, sei lá. Flecha de Matador Supremo, porra! Ok, eu já tinha checado bastante, tinha algumas coisas que eu não tinha checado ainda, lá em cima. Ah, eu tirei o escudo para usar aquela merdinha. É, deixa eu usar um pouco dessa corridinha aqui. Tá. Puta porra, tinha que ser invadido, alguma coisa assim? Tinha alguma coisa para eu fazer lá embaixo ainda. Não lembro aqui. Não lembro aqui. Poxa do Regresso, que lixo. E sei que para isso. Tem mais itens aqui. Que prazer. Que prazer. Toma! Vamos lá! Hummm, fodeu! Como é que eu mando uma flash nesse cara? Quarenta e quatro. Doze. Porra, tira muito pouco quando é no modo rápido. Ai, caralho. Vamos lá. Vamos ver o que essa velocidade aqui pode me dar. A morte! Ai, fodeu! Que lixo! Bem... Ficou cercado. O que eu fui fazer aqui fora também? Era por ali né? Preciso do meu escudo para dar uns peles. Porra! Porra! Agora fodeu! O que eu tenho que fazer? Ah, olha. Eu não tinha nada. Eu tinha o que lá? Eu tinha duas almas eu acho. Eu não tinha nada. Eu nem sei daqui que eu estou indo lá, mas... Quarenta e duas almas. E eu já morri ainda. Você é meu seu carinha. Idiota. Cai pra dentro. Nossa! Ah, filho da puta cara! É muito lento essa parada. Ok. Toda vez que eu tenho que sair daqui. Vou lá na puta que tá ali. Fazer diferente agora. Será que eu não estou perdendo nada com aquelas souls lá mesmo? Abre! Vou vim por aqui. Está trancado. Ah, muito desprezado. Não tem nada aqui. Ah, aqui... Me foi passado... Um macete. Não tem nada a ver. Que merda! O cara nem pulou. Que merda! Que merda! Finalmente! Esse item aqui eu ia ficar sem. Que lixo! Posso do regresso. Que merda! Cuidado com a mesma coisa pra cá. Se o filho da puta cara. Precisa extrair seu corno Só na cabeça Ou errei né Ah seu samurai desgraçado Porra como é que eu to errando essa merda dessa flecha Caralho Esse aqui vai demorar uma eternidade Ah eu vou lá embaixo Não consigo ficar tanto tempo assim Na putaria não Vem pra cá meu irmão Vem pra cá Porra Opa que pariu cara Esse Parry não pega Só gastei flecha nesse cara Essa bosta desse cara Acho que fica na frente aqui Sai 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 Se inutil desse cara fica aqui Aqui ó Esse cara vai me atrapalhar Mais do que eu já to fodido É impossível Vem garoto Tô agressivo Tô agressivo em Vem cá garoto Será que eu consigo escutar esse cara até lá embaixo Ah Ah não Não acredito que merda de mensagem é essa na minha tela Porra tá de sacanagem Caralho Eu tenho uma puta que pariu Que pariu de uma mensagem na merda na minha tela Caralho Ah porra tá de sacanagem cara Parece uma bosta de uma mensagem na frente da tela Parece uma bosta de uma mensagem na frente da tela Abre merda Vem cá garoto Tô pensando que Vai me levar sem luta Vai me levar sem luta Oi Ah rapaz Aqui tem dagger Vai me levar sem luta Nossa senhora maluco Todos meus pentelhos se arrepiaram agora Morre Morre samurai pelado Shigatan Vestuário de mestre Luvas de mestre Bem eu vou por essa luva porque eu não tenho nada na mão Com certeza Com certeza esse aqui não vai me proteger de nada Mas também não tem peso Não tem nada Esse daí Se dá pra entrar Não vai pra esse lado Bem Como eu enfrentei Um carinha foda E já temos 14 minutos Vou terminar esse vídeo por aqui Falou Tchau 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 Tchau